Olá, Dua! Tá todo mundo dando pra saber o que ele vai ser hoje? Deitório falou que ele vai fazer mais jeans. Mentir! Eu menti! Ah, mas foi uma mentira e assim, pequenininha, tá? É porque eu achei um pedacinho de jeans aqui, aí eu quis fazer mais uma coisinha. Ah, pra não ficar aquele pedaço de jeans num canto, né? Então eu resolvi fazer uma olfada. Vocês lembram desse passo a passo aqui que eu fiz? Então, que pode ser um tapete, pode ser um centro de mesa, eu resolvi também fazer uma almofada, almofada com esse aqui, que vai ficar lindo. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar a almofada desse aqui. Então eu vou fazer uma outra capa de almofada, de uma outra forma. Vocês querem saber como é que vai ser? Querem? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, e muito boa noite pra quem é da noite. Aqui é o Ateliê Código Velasco apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, olha só, ao invés de usar essa forma aqui de fora, que é maior, eu preferi usar essa aqui que vai dar mais trabalho. Quanto maior o quadrado, menos costura, entendeu? Mas eu quis fazer com um quadradinho menor, tá? Então, significa que isso aqui vai enxugar bem. Então, eu tô começando com essa quantidade aqui, mas com certeza vou precisar de mais. Então, pra não ficar um monte de quadrado cortado e estragar o tecido, então você vai fazendo numa proporção que você vai fazendo e vai recortando, tá? Esse quadrado aqui tem 12... Ó, 12 não. Esse quadrado aqui tem 8, tá bom? 8 por 8, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos juntar uma linha com outra linha, ó, direito com direito. Gente, esse aqui tá do lado avesso, tá? Falando nisso, tem que tirar esse aqui que tá com uma linha. Esse aqui tá do lado avesso. Então, significa o quê? Porque se eu colocar aqui, vai ficar tudo igual, ó. Então, eu coloquei do lado avesso pra fazer uma diferença, tá? Mas é tudo jeans. Só que um jeans do lado direito, outro jeans do lado avesso. Se eu quisesse, também poderia colocar esse aqui do lado avesso, ó. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Começar do lado de cá, ó. Direito com direito, você costura. Ó. Ó. Você costura aqui. Gente, um pé de máquina. O que que é um pé de máquina, Cláudia? Olha só. O pé de máquina é daqui até onde a agulha pega. Tem 0,75 centímetro. Então, você vai pegar aqui, ó. Direito com direito. Vai colocar um em cima do outro. Ó. Certo? Tem que tá certinho, gente. Isso aqui é patchwork. Tem que tá certinho. Vai vir com a máquina, ó. E passar aqui, ó. Rente. Rente é o tecido aqui, ó. Significa que essa costura vai ter 0,75 de margem. Tá bom? Então, você fez esse aqui, né? Costurou esse aqui. Vamos simular aqui, ó. Costurou aqui. Tá? Aí, você vai vir com o outro, ó. Direito com direito. Vai costurar aqui. Abriu. Direito com direito. Ó. Tá vendo? Depois que você fez todas as fileiras, aí você vai unir uma fileira na outra. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer essas costuras aqui. Depois eu digo como é que você vai unir uma na outra. Tá bom? Ficou assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Prender uma faixa na outra. Como é que você faz isso, ó. Direito com direito. Tá? Você vai pegar, vai enfiar o alfinete deste lado aqui. Pra sair do lado de lá no meio da costura, ó. Ó. Saiu, ó. Então, você pode fixar. Tá? E assim, você vai fazendo sucessivamente. Quando você terminar essa carreira... Aqui não saiu, tá vendo? Você tem que vir aqui e colocar. E aqui em cima tem que ficar certinho, tá? Ó. Colocou. Aí, depois que você fixar essa carreira aqui toda... Você vai vir aqui, ó. E passar aqui um pezinho de máquina. Por isso que eu digo que comprime, entendeu? Você perde um e meio de cada lado. Tá vendo, ó? Ó. Você vai passar aqui uma costura reta. Fixou essa aqui? Você vai vir aqui com a outra, ó. Direito com direito. E vai fazer a mesma coisa. Tem que acertar, hein, gente? Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe. Não deixe de dar like. Não deixe de, ó. Tocar o sininho. Gente, toca o sininho pra vocês ativarem as notificações aí. Quem quiser que eu fale seu nomezinho aqui, deixa a cidade de onde está falando, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui, prender tudo isso aqui e já mostro como é que ficou pra vocês, tá bom? Aí, turma, ó. Direito com direito. Agora, eu abro, ó. Costurado. Fica certinho, ó. Tá vendo a costura, ó? Aqui, ó. Depois, eu vou abrir essa costura de novo aqui, ó. Tem que bater no ferro pra abrir essa costura aqui. Pra isso aqui tudo assentar e ficar retinho. Tá bom? Então, agora, ó. Direito com direito. E vou fazer a mesma coisa assim até terminar as carreiras. Tá bom? Turma, olha só. Já fiz. Reduziu bastante. Ó. Trabalho aqui atrás. Reduziu bastante. Como eu quero fazer uma outra almofada pra fazer combinação com essa aqui, Então, eu tenho que aumentar aqui, ó. Vou colocar mais uma carreira. Gente, esse aqui ficou perdido aqui no meio, tá? Mas não tem problema, não. Vou colocar mais uma carreira aqui. Eu escolho. Eu coloco uma carreira aqui ou coloco uma carreira aqui, ó. Porque, olha só. Vocês terem uma noção do tamanho, ó. Tá? Vou colocar uma carreira que eu acho que vai dar pra aqui pra cima. Se não der, eu coloco outra. É isso que eu falo pra vocês. Vou ficar fazendo conta, conta, conta? Não. Prefiro agora eu ver quantos quadrados eu tenho que cortar e corto. Tá certo? Ficou maior. Tá? Ou eu mantenho esse tamanho, que tá mais ou menos 44 por 44, esse aqui de baixo. Ou eu chego a esse tamanho aqui. Tá? Porque esse tamanho aqui ainda vai diminuir mais. Porque nós vamos passar aqui, nós vamos perder, ó. 0,75 aqui em cada lado. Tá? Se vocês quiserem, gente, não quiserem colocar um outro tecido aqui atrás, vocês repetem esse processo e vai ficar, né, tanto de um lado quanto do outro de jeans. Eu não vou fazer porque também não tenho mais. Acabou. Agora acabou mesmo. Entendeu? Então, eu vou colocar atrás um tecido. Então, o jeans só vai ser na parte da frente. Mas vou colocar um tecido atrás, um tecido bacana, entendeu? Porque se a pessoa quiser colocar a almofada do outro lado, ela pode. Vai ser um dupla face. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o tecido que eu quero. Que eu ainda não decidi, vou ver agora. Tanto para colocar atrás dessa, quanto para colocar atrás dessa. Bem, então, vocês lembram desse passo a passo aqui? Tem aí, ó. Você pode olhar no meu card, no link aqui embaixo ou na tela final. Então, eu vou fazer o fundo dessa almofada aqui igual a esse aqui, ó. Tá bom? E o outro que eu fiz, que é esse aqui. Que eu fiz esse aqui, ó. Que eu botei camuflado aqui. Eu vou colocar também atrás o camuflado, ó. Então, vamos aqui, ó. Já cortei 45 por 45, que é o tamanho que me sobrou aqui. Gente, vocês querem saber quantos blocos tem aqui, ó? Então, é isso aqui. Já cortei aqui, ó, 45 por 45. Não tem um verde que seja mais próximo disso aqui. Então, eu vou botar esse verde aqui. Tá bom? Zíper, gente. Cursor é o lado direito do zíper, tá? Então, lado direito do zíper, com o lado direito do tecido, você vai colocar ele aqui, ó. Rente ao tecido, ó. Certinho aqui. Gente, quem é aprendiz, faz isso aqui muito rápido, hein? Pega muito rápido. Ó. Colocou aqui, você vai pegar a sapatilha de pregar zíper, que é essa aqui, gente. Tá? Vai encaixar a máquina. E essa sapatilha tem que correr aqui, ó. Antes da parte grossa aqui do zíper. Vai correr aqui, ó. E você vai costurando aqui com a costura reta. Tá? Por isso que ela tem esses dois lados. Uma tem que ficar pra cá, pra você ficar aqui, certinho aqui. E a outra, quando você for fazer a costura do outro lado, tem que ir pro outro lado. Então, aqui você vê qual é a posição que vai ficar a sua máquina. Turma, aqui, ó. Passei a costura. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Virar o zíper pra lá. Essa costura vai virar assim, ó. Ó. E você vai passar uma costura aqui, ó. Bem aqui na beira. Tá bom? Pronto, turma. Ó. Passei, ó. Aqui. Costura bem na beira. Então, ele já está batido direitinho. Agora, sempre direito com direito, gente. Direito do tecido com direito do zíper. Ó. Direito do tecido com direito. Você vai costurar aqui, ó. Você não costurou aqui? Agora, você vai costurar essa parte aqui, nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui de cima. Tem que prender aqui bem preso. Ó. E aqui, ó. Você tem que acertar aqui com aqui também. Tá? Ó. Vai botando, margeando o zíper aqui. Depois, você vai fazer a mesma coisa. Passar uma costura. Aqui é onde você está colocando o zíper. Ó. Ou você passa... Bota aqui a sapatilha e vem aqui. Ou você pode virar aqui, ó. Pra você poder ver onde é que está a sapatilha. Você vir costurando aqui, ó. Tanto faz. De um lado ou do outro. Aqui, gente. Tá bom? Passei a costura. Agora, eu vou virar pra lá. Ó. Vou virar pra cá. Essa parte aqui, ó. Pra cá. E vou passar a costura aqui, ó. Tá? Essa parte aqui fica aberta assim, ó. Igual que ficou essa aqui. Essa aqui fica aberta. E vamos passar uma costura aqui, ó. Igual que nós passamos aqui. Nós vamos passar a costura aqui. Pronto, Tom. Passei, ó. Agora, nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos acertar aqui, ó. Porque nós vamos passar uma costura em volta dele todinho. Gente, olha só. Essa parte aqui ficou assim. Se vocês quiserem, pode botar o forro. Aqui na parte de baixo. Quem não quiser, não bota nada. Eu vou botar nada, não. Então, ó. Direito com direito. Essa parte aqui, gente, vocês colocam pra dentro, tá? Ó. Vocês vão prender assim, ó. Pra dentro. E vão passar a costura em volta dela toda. E tá pronta a almofada. Não esquece, gente, que aqui, ó. Você tem que deixar aberto o zíper aqui, ó. Já esqueci, viu? Você tem que fechar, deixar aberto, porque senão depois você não vai conseguir fechar aqui. Fechar não. Desvirar a almofada. Tá? Rodeando tudo. E passa uma costura em volta. Sendo que aqui, gente. E aqui, você tem que passar um vai e vem aqui, tá? Pra ficar bem firme essa parte aqui. Tá bom? É isso aí. É só correr pro abraço depois. Faz o enchimento. Quem não souber fazer enchimento, tem aqui também nos meus cards como você faz enchimento. Já mostro pra vocês como é que ficou prontinho. Limitei. Acabei com o meu passo a passo pra você. Ah! É isso aí, gente. Mais um finalzinho de passo a passo. Então, não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Não deixe de tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Vocês não colocarem ali, entendeu? Quem quer receber, não vai receber tudo que eu posto de novidade. Tá certo? Agora, vamos, vamos às notícias. Já está pronta a minha calculadora fácil de artesanato pra você calcular, por exemplo, ó. Quanto custou essa peça aqui. Você vai saber na minha calculadora fácil. É só colocar lá, ó. Tudo que você colocou aqui, você coloca lá na calculadora e ela vai te dar o valor final com o seu lucro, com o seu tudo. O seu tudo e sua vida. Pra facilitar você, eu fiz essa calculadora. Pra você, pra mim, pra nós. Isso mesmo. Agora eu vou mandar, sabe o quê? Uns beijinhos, 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 beijinhos. Sabe pra quem? Sabe pra quem? Então, vamos lá, ó. Francinete de Juazeiro, Salvador. A Liliane de Fortaleza, que não deixou a cidade. A Edna Freire de Brasília. É, Verônica Paraíso do Tocantins. Nossa, não sei não onde é que fica isso. Eu sei que fica pra lá, mas onde é que eu sei? A Maria Carla do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E a Bíria Otisseik. Acho que é isso, gente. Otisseik de Caçapava, São Paulo. Ó, um beijo pra vocês, tá bom? E continue mandando de onde vocês é. De onde vocês é, não, né, gente? Ó o português. Nossa, Micaelis ficou girando agora no túmbalo dele. Então, não esquece de compartilhar e se inscrever, tá bom? E de dizer da cidade onde vocês estão falando e comentar sobre esse vídeo, que eu adoro comentário. Adoro, 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 adoro. Comenta, 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 que eu gosto. Isso mesmo. Vamos agora ao final do nosso trabalho? Então, gente, olha como é que ficou a minha almofada depois que eu fiz o recheio dela, olha. Ai, tá tão gotoso aqui, minha almofada. Isso mesmo, gente. Quem quiser saber como é que faz a peça pra colocar aqui dentro, ó, essa peça aqui, ó, pra colocar aqui dentro, dá uma olhadinha nos meus cards aqui na tela final ou aqui embaixo no link que vai ter, vai te remeter pra passo a passo de como fazer esse recheio pra almofada, tá bom? Diz que não ficou um espetáculo. Olha o outro lado. Agora vai poder combinar, ó. Ficou lindo, não ficou? Diz que ficou. Diz que ficou. Se não disser, eu tô de mal. É? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Fui! Mas volto! E aí Tchau! Tchau!